Será que RBR3, será que o nosso IRB aí é a nova Magalua, a tão sonhada nova Magalua que todos os investidores da Bolsa de Valores tanto procuram? O IRB nos últimos dias está igual um foguete aí, só sobe, boas notícias aí, fomentando e apostando, fazendo com que os seus investidores, fazendo com que os acionistas do IRB que já sofreram tanto ao longo desse ano 2020, fiquem muito otimistas, né? E por isso, hoje eu preparei um detalhamento sobre essa situação e também as justificativas por que é que o IRB está subindo tanto, por que é que está contando a constância, né? E por que é que os investidores estão tão otimistas com o IRB R3? Então eu trago um detalhamento aí para você ficar por dentro e saber qual será essa tendência vai se manter, será que pode acontecer alguma coisa, então eu trago tudo isso bem mastigadinho para vocês. Antes, eu já quero pedir, já deixa um like nesse vídeo porque é muito importante para o YouTube propagar nosso vídeo aqui no YouTube, certo? Se inscreva no nosso canal se não é inscrito, entre também no nosso grupo do Telegram, tá bom? Agora vamos ao nosso vídeo. O IRB R3 é uma das ações mais faladas aqui nos últimos tempos, por quê? Primeiro que o IRB foi uma das ações que mais se desvalorizou. O IRB e a Azul talvez foram as ações que mais sofreram durante essa crise aqui, essa pandemia do coronavírus, né? Para quem já acompanha o mercado ou para quem não acompanha, para ter uma ideia, em janeiro o IRB estava aí cotado a R$44,00, R$44,00, isso mesmo. Hoje o IRB está cotado aí a R$8,09, sendo que já está muito bom com relação ao cenário de duas semanas atrás, né? O IRB chegou aí, eu acredito, se não for o fundo do poço foi bem pior que isso, né? No dia 21 de setembro, que foi quando assim se iniciou essa reação do IRB, né? O IRB estava cotado aí a R$5,40 e muita gente falando aí que os especuladores, como sempre, dizendo que só iam comprar a R$4,00, que iam comprar a R$3,00, mas a partir daí surgiram boas notícias, que é basicamente o que eu trago para vocês agora. Vamos lá, o que foi que mudou esse cenário do IRB? O que foi que deixou tanta expectativa positiva com relação ao IRB? Primeiro, né? Isso tem muito a ver com o que eu já falei para vocês a respeito da Oi, tem também a ver com o IRB, né? A gestão, a transparência, a organização das empresas em situações tão delicadas. A IRB não estava em recuperação judicial, que é um processo muito complexo, diferentemente da Oi, mas entrou num verdadeiro caos administrativo em virtude daqueles ataques da esquadra, né? Da esquadra aí que foi o que causou essa derrocada do IRB. Então, esse processo de reorganização, o novo CEO da IRB aí tem reorganizado, tem feito uma gestão muito transparente, com o Conselho Administrativo sempre se reunindo e com atos administrativos transparentes. Então, isso fez com que o IRB fosse ganhando novamente credibilidade e isso veio desencadear agora em setembro, né? Então, vamos lá. O fato relevante que o IRB divulgou em 23 de setembro, ele traz uma informação contábil muito interessante. O que? Eles atingiram em setembro um faturamento bruto de 1,5 bilhões de reais. Então, é um faturamento extraordinário. Para você ter uma ideia, esse valor é 100,8% maior ao mesmo período de julho de 2019, né? Quando você compara julho de 2009 com julho de 2020, o IRB teve um faturamento bruto aí 100% maior, o que é extraordinário. É um resultado muito bom. E um dos motivos que deixaram os investidores mais ouviçados, mais satisfeitos com esse fato relevante do IRB com relação ao faturamento, é que o IRB teve um prejuízo de 72 milhões de reais. Mas eles teve um prejuízo e os investidores ficaram satisfeitos? Sim, porque o IRB teve um prejuízo e eles informaram isso no fato relevante, em virtude da descontinuidade de atividades, né? O IRB está descontinuando alguns contratos. Por quê? Porque alguns contratos não eram rentáveis, né? O que a empresa está fazendo agora? Ela está encerrando todos os contratos, só que para encerrar esses contratos existe um custo e esse custo é reportado como prejuízo, né? E, consequentemente, faz com que o IRB aí tenha prejuízo. Se não tivessem tido essa descontinuidade das atividades, o IRB teria tido um lucro aí de 36 milhões de reais. Então, o que foi que esse fato relevante, o que as informações contábeis deu a entender? E é um fato muito, muito interessante para o investidor do IRB. Deu a entender que nos próximos meses, agosto, setembro aí, a tendência é que o IRB tenha tido, né? Eu digo que tenha tido porque não foram divulgados ainda. Esse fato aqui é de julho. A tendência é que o IRB tenha, se não saiu, não teve lucro, mas pelo menos saiu do prejuízo já com a perspectiva. Em julho, ele já demonstrou aqui uma perspectiva de entrar no caminho da lucratividade novamente. E você já sabe, empresa com lucro é crescimento na certa. Outro fato que eu queria trazer para vocês e que é interessante a gente observar como investidor é que o Antônio Cássio, que é o CEO do IRB, muito elogiado pela gestão que vai entrar na frente do IRB, ele falou essa semana, aliás, semana passada, em uma entrevista, que o IRB tem aí uma solvência de 2,5 vezes, né? Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que o IRB está longe, pelo menos de acordo com o Antônio Cássio aí, de um processo de recuperação judicial, de um processo de falência. Então isso deu uma animada ainda maior no mercado, né? Obviamente que já se esperava, porque o IRB, de muito tempo, embora tenha tido toda essa problemática contábil, nunca se esperou que o IRB entrasse num processo de recuperação judicial nesse curto prazo, porque é uma empresa sólida e tem também um detalhe muito importante, né? O IRB é uma das empresas aí que é ancorada nos bancos, os bancos têm muita saúde financeira. Você vê que o IRB atravessou toda essa crise e o Itaú e o Bradesco seguiram firmes aí como acionistas, seguiram firmes apostando no IRB, né? E seguiram, inclusive, no processo de subscrição, compraram e disseram que acreditavam no potencial de crescimento do IRB. Comparar as ações aí a R$ 6,97, quem subscreveu sabe, as ações eram R$ 6,97. Então é uma aposta dos bancos, então os bancos, como todo mundo já sabe aqui, o banco não coloca dinheiro para perder. Ainda para fortalecer o caixa, o IRB divulgou outro fato relevante, né? Que é com relação aos debêntures, que eles vão aí emitir debêntures e arrecadar mais R$ 900 milhões para se adequar às novas solicitações da Susep, que é o órgão regulador aí do setor de seguros e resseguros. E para finalizar aqui esse show de boas notícias do IRB, você sabe que a agência de risco e de investimentos Standard Pulse atribuiu o rating AAA, que é basicamente o top, quer dizer que a empresa está confiável, que ela está no padrão de investimento seguro. Então isso foi aí, foi o que o IRB precisava para seguir nesse caminho aí. E, obviamente, ninguém vai esperar aqui que o IRB, em um mês, dois meses, chegue a R$ 44,00, porque aí pode acontecer, mas seria quase um milagre, né? Mas o IRB está no bom caminho, né? Quem comprou aí, quem conseguiu baixar o PM durante essa crise, esse fundo do posto do IRB, está muito bem. Uma única preocupação que eu queria aqui deixar vocês alertados com relação a isso, é que vocês sabem que toda essa confusão nasceu da esquadra, né? Quando a esquadra atacou o IRB, demonstrou aí que os balanços dele eram fraudulentos. E vocês sabem que a esquadra opera vendido, né? Operava vendido aí no IRB, quer dizer, quanto mais o IRB cai, mais eles ganham. Então eles não vão deixar barato essa ascensão do IRB, vão tentar a todo custo aqui derrubar o IRB. Então vamos ficar de olho na esquadra também, porque eles podem atacar o IRB aí a qualquer instante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo do IRB, tá bom? Um forte abraço, não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações, curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, que ajuda bastante. Um forte abraço, boa semana e um bom outubro do investimento.